Abandonou o seu sonho Abandonou a si mesma Da mesma forma que te entregam Aos mesmos olhos que te cegam Você faz tudo errado Acredita com convicção Nas mesmas asas que te levam ao chão Deixou o céu cair E as lágrimas secarem Sem os olhos abrir Ouviu do fundo da alma Você faz tudo errado Você faz tudo errado Você faz tudo errado Você faz tudo errado Abandonou o seu sonho Abandonou a si mesma Da mesma forma que se entrega A todo olhar que não te enxerga Você faz tudo errado E ao negar a flor Tu é culpada Da sua própria dor Você faz tudo errado Você faz tudo errado Você faz tudo errado Você faz tudo errado Deixou o céu cair E as lágrimas secarem E a luz e a luz e eu te fazendo Sua bacia na minha vida E eu me cuidar E as lágrimas secarem Você faz tudo errado Eu me cuidar Você faz tudo errado Ela me cuidar Você faz tudo errado E você faz tudo errado Você faz tudo errado Tchau, tchau. Tchau, tchau.